E aí pessoal, eu sou o Steph Royal E hoje eu vou trazer pra vocês mais algumas notícias Mas antes de começar as notícias Eu tenho Um pequeno, rápido recado Para passar pra vocês Esse bolo É pra comemorar O final do VEDA Consegui fazer 30 vídeos consecutivos Sem faltar nenhum Então esse bolo é pra comemorar Obrigada Também é pra comemorar Os mais de 240 inscritos no canal E as mais de 140 curtidas na página E o bolo a gente vai comer mais tarde porque Agora vamos às notícias Durante a expedição Dos biólogos marinhos Na Fossa das Marianas No sul do Japão Encontraram essa água viva Ou essa aqui Ou dos dois lados Não sei onde vai ficar Que é muito bonitinha Mas... Como é água viva A gente não chega perto Porque a gente preza pela nossa vida Não é mesmo? Ela estava a 3.700 metros abaixo do nível do mar Temos muito o que descobrir ainda aí Nas profundezas do oceano E é isso a notícia É só água viva bonitinha A mais de 3.000 metros abaixo do nível do mar É só isso Irmãos Deixo agora Aberto aqui O programa Tempo ligado E vamos outra vez A mulher gosta de homem romântico Então vamos ser românticos aí E aí minha flor Vamos lá em casa A empresa Space X Ou pelo menos eu acho que se pronuncia assim Do bilionário Elon Musk Que é o Tony Stark Da vida real Pelo menos é assim que chamam ele E eu acredito que seja Mas enfim Isso não vem ao caso A empresa dele pretende fazer o primeiro lançamento Para Marte em 2018 A empresa dele trabalha para a NASA E a NASA disse que vai ajudar a empresa A 2018 Mandar uma nave para Marte Só não sabemos se vai ser tripulada Mas é a notícia A gente tem que esperar mais Em setembro a gente fica sabendo mais detalhes aí Na conferência de astronomia Astronauta Uma conferência lá nos Estados Unidos E em setembro a gente fica sabendo mais notícias Fala galera Vídeo curto Mas é para mostrar O que vai ter no canal E falooou Meu Jesus Banho no sistema Meu Deus Esse jogo é muito velho Meu Jesus Descobriram um novo vírus Bom ele está rodando desde dezembro Mas agora concretizaram Que é um vírus amplamente divulgado Ele é um aplicativo com um tema policial Que fala que você cometeu um crime E bloqueia o seu telefone O seu Android E você tem que pagar uma multa Para desbloquear o seu Android Enquanto isso ele está instalando vários outros aplicativos Sem precisar da autorização do usuário Para roubar dados Para roubar informações Para usar informações do Android Seja informações como o e-mail Seja a sua conta e sua senha do Google Ou outras contas e senhas que estejam no seu Android Então tome cuidado com coisas assim E vamos para a próxima notícia A Sony e a Microsoft Já estão planejando Os seus próximos consoles Tem dois anos que foram lançados O Playstation 4 e o Xbox One E ainda assim Eles acham que já está na hora de mudar Porque os consoles não estão suportando Os jogos que estão sendo lançados O problema é que O pessoal está desenvolvendo jogos Que puxam muito do hardware E esquecem que Coisas como A tela Frames por segundo Requer hardware Eles esquecem dessa parte Mas tudo bem Daí eles querem fazer os novos consoles Com novas tecnologias Obviamente Mas se falando Agora de mercado brasileiro Nós não conseguimos nem comprar ainda Os Playstation 4 e Xbox One Pelo menos Em grande Parte A gente ainda está Nos consoles anteriores Sendo que os consoles anteriores Tipo o Xbox 360 Já parou de ser fabricado A gente vai voltar para o Playstation 2 Que a gente tem o pirateado Que sai barato E a gente consegue comprar Porque está difícil A gente conseguir jogo Até peça para o computador Está caro, querido Não dá para ser um negócio rápido Tem diante para isso Para quem está perdido aí no mundo Não deve estar sabendo Mas a Dilma está em processo De impeachment Tá, gente? Com isso Ela quer limpar a barra dela Pelo menos Com uma parte da população E ela está fazendo um decreto Que ela pretende Em menos de uma semana Já botar ele em vigor De que Entre outras coisas Esse decreto Vai impedir Que as operadoras Entre aspas Restringe a velocidade Da internet fixa Ou force a compra De franquia extra Quando o limite contratado For atingido Fecha aspas Isso está na notícia Exatamente do jeito que eu li Temos um problema aí A velocidade não é o problema O problema é a franquia Diminuta Que eles estão querendo enfiar E extremamente cara Querendo ou não Nós temos uma velocidade Razoavelmente boa O problema são os preços E as franquias pequenas Que eles estão querendo enfiar na gente A gente não está reclamando Porque não quer franquia A gente está reclamando Porque o preço não é justo Eles estão querendo enfiar 300 gigas A 400 reais A gente não tem 400 reais Para pagar na internet Eles querem copiar O negócio lá de fora Mas não copiam direito Não copiam Equivalendo tudo Eles querem Fazer uma franquia Beleza Vão fazer um negócio Direito Outra coisa que aconteceu também Isso não está nessa notícia Mas tem a ver Com esse negócio Da franquia de internet O presidente da Anatel Falou que a culpa É dos gamers Isso aí Já todo mundo está sabendo A questão é Juntando toda a América Latina Os gamers O pessoal que joga na internet Não vou falar nem os profissionais Os amadores mesmo Não entra no ranking De 0.1% de internet gasta Agora Temos os gamers profissionais Que vão para campeonato mundial Competem com pessoas de todo mundo Até porque é mundial Se competisse Enfim Vocês entenderam Os gamers profissionais Ganham dinheiro Jogando pela internet Tudo bem Esses poucos gamers profissionais Brasileiros Porque se for comparar Todo mundo que joga O percentual de quem ganha dinheiro Com isso É pouco Eles conseguem pagar A internet extremamente cara Apesar de ser injusta Eles conseguem pagar Mas e os amadores Que tem que Gastar a internet Para jogar Ou seja Tem que ter a franquia Para poder jogar Para poder aprender Para então Tentar entrar num time É a mesma coisa Numa escolinha de futebol Os grandes Os que já estão lá Na seleção Nos grandes clubes Estão recebendo O seu salário E tem seu dinheirinho Para poder Bancar As viagens Que tem que fazer De um lugar Para o outro Entretanto Os que estão na base Ou abaixo da base Que são os Que estão aprendendo A jogar Eles não ganham dinheiro Eles não ganham Nem a passagem Para ir Para o treino É a mesma coisa Eles não tem o dinheiro Para investir Se não tem dinheiro Para investir Eles nunca vão crescer Pelo menos É assim que eu vejo E eu acredito Que seja Parte da realidade Eu sei que não é Todo mundo que é assim Mas uma grande parte Da realidade é assim Então temos que ver Esse lado aí Não estou pedindo Para dar internet De graça Nunca pedi Para dar internet De graça Estou pedindo Para ser um preço Justo Que todos possam pagar E eu acho que agora Eu me estendi demais Então Vamos terminar isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu vou comer o bolo agora Que agora Eu acabei de gravar Deixem nos comentários Que vocês acharam Dessas notícias Compartilhem suas redes sociais Para ajudar a gente Avaliem É muito importante Avaliar o vídeo Me sigam nas redes sociais Para a gente conversar Para vocês me darem Sugestões de que vocês Querem ver por aqui De alguma notícia Que vocês viram E quer que eu comente aqui Que eu dê a minha opinião E boa parte aí Eu estou dando opinião Né Estou Né E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Realmente do vídeo E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um beijo Abraço E fui Abraço E fui E eu vou ficando por aqui